Empresário Beto Kangamba revelou que ofereceu 20 mil dólares, ou seja, 20 milhões de kwanzas hoje em dia no rapper Nice Zulu em Dubai. Isso viralizou rapidamente porque o Nice Zulu encontra-se com um bife neste momento. O que tens a dizer? Acreditas ou pra ti é mentira? Divulgada a música no Angola Record, pacote único 10 mil kwanzas. A música é divulgada em todas as plataformas digitais e nos nossos vídeos. Se eu vendi a alma, em Pela, me paga então. Dei dinheiro no Dubai, 20 mil dólares, a um repista também, aquele Nice Zulu. Eu lhe dei, lhe ajudei, porque eu lhe encontrei lá nos perfumes. Ah, mas velho, nós estamos a chofrer, estamos a fazer negócio, não sei o que, tá bem. Mandei a pistola, olha, dá-lhe perfume, tá aqui. O que eu vou te mostrar é melhor do que uma vaga de emprego, é melhor do que arriscar no teu próprio negócio. Eu vou te mostrar uma plataforma angolana que paga fazendo tarefa, sem colocares o teu dinheiro. Eu vou deixar aqui o link da plataforma no primeiro comentário, o link de como usar a plataforma no mesmo comentário. Corra pra lá, cria sua conta, realize tarefa e faça dinheiro no conforto da tua casa, em qualquer hora, em qualquer lugar.